Música Ao vivo ao Facebook com a galera, é nóis Vamos passar pra lá? Vamos, vamos embora Não dá nem pra ver a faixa que divide uma faixa As linhas que dividem uma faixa da outra, né? Ó, o meu cv não saiu fora, vamos embora, vamos voltar pra onde a gente tava Música Já vai pra quatro anos que eu tô aqui na Inglaterra e nunca... Nunca tínhamos pegado um tempo igual esse aqui, igual tá essa semana ainda Primeira vez Dava aquela nevadinha, todo ano dá sempre aquela nevadazinha assim, mas é bem pouco, né? Só aquela merrequinha Igual meu brother Bruno fala, é só aquela farinha assim, só pra incomodar mesmo ali, né? Mas... e passa, né? Esse ano veio daquele modelo, né? E os cornos não... andam na rodovia, não ligam o farol, nem nada E tem uns aqui do meu lado aqui, não dá pra ver, né? Você fecha o cara E o cara ainda põe a mim e fala a bosta ainda que você bateu nele, né? Você não consegue enxergar ele, né? Neblina, tudo mais e o cara com o farol desligado Dark Back advice O cara It's exhausting O cara O cara O cara O cara O cara Você fecha o cara no guarda-reio depois Ainda quer ter razão ainda, né? Só que a luzinha é de posição ligada A luzinha é de posição ligada E tá vindo com mais força ainda Essas horas em o cu do motor começa a ficar mais apertado, né? A bunda do motorista vai só apertando, né? O fiofó do caboclo vai passar nem ar mais, né? Tão trancado que vai ficando, né? Vamos passar pra faixa de lá? Tem ninguém, vamos embora Já bateu ali, ó, quer ver? Quer ver que alguém rodou na pista, né? Ah, não é a fila pra pegar em 25 Ou alguém rodou? Quando é assim, porque alguém rodou na pista, você quer ver? Cadê a galera que tá curtindo a live aí? Tô até com a câmera ligada aqui, ó Tá live e tá a câmera também que vai pro canal, hein? Canal Clodestino Channel Cadê? Luiz Alberto Salve! Bruno Melino Salve! Bruno Melino perde um vídeo meu, né? Quem mais? Tiago Miguel Olha o salve! Wagner Cristina Batzi A câmera tá atrás, tá pregada atrás de mim aqui, né? Ah, lembrando aí quem segue o canal lá que os últimos vídeos lá ficam uma bosta Porque a GoPro minha Deu a demissão, né? Pediu demissão e parou Não trabalha com a gente mais, né? Deu o pré-aviso e já era Saiu da empresa A GoPro não tá funcionando mais Eu tô na fila errada, hein? Eu deveria tá ali onde esse caminhão tá parado aí, ó Ó, Fábio José Filho Goiânia e Goiás É o conterrâneo e meio Alexandre Salve! Anderson Faixa Nem sei que faixa, né? Não dá pra ver nem as faixas aqui, né? Vamos jogar mais uma pra lá Direção norte, lá de lá, tá parada já, hein? A gente agradece, vamos entrando devagarzinho aí Fábio lá de Chapecó, abração aí Neuzeli Tudo tranquilo? Tá, tá de boa, ó Tá 100% Se melhorar um pouquinho, estraga A parte mais foda pra carreta é agora Gutenberg Alexandre Alessandro De Goiânia também Juliana Essa parte aqui que é foda 30 milhas por hora Vamos reduzir mais e mais e mais É na curva que o bicho pega, né? Os acidentes que a gente vê aí A maioria é tudo na curva, né? O cara vem gaysado Vem chutado igual não sei o que Achando que tá andando asfalto lisinho Sai catando placa Guarda-reio Caralho de asas E nas beiradas Tudo aí, ó Aí depois chora Caralho, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fui mais devagar antes? Jorge Fernandes Lá de Icaruaru, Pernambuco Vai devagarzinho aí Bando de sala da curva Vai levar a sentar o chinelo Ô Bruno, mas você tá trabalhando hoje? Como é que é? Essa aí tá ali quando o nevo aí no... Eles fecham a rodovia pra caminhão, né? Vamos voltar pro lado de lá Retrovisão não dá pra ver nada, mas... Vamos lá Meteu certo, tá vambora Tá buzinar por que, cuzão? Você tá aí porque você quer, ué? Você tá aí porque você quer Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.